O MPLA é um partido no poder e camaradas devem respeitar o MPLA como um partido de dignidade. Parabéns, Bento Cangamba. Bento Cangamba é uma pessoa que tem história, é Angola. Homem forte e de muita alegria. Homem humilde. Não ficamos bem ver alguém dormir no ar livre. E bastante acarinhado. O homem do povo e senhor da juventude. Boa noite, Cazenga. Boa noite. Juventude do Cazenga. Boa noite. Boa noite. Boa noite com a mão assim no ar. Quero ver. Num dia como hoje, em 1965, no bairro Prário, na província do Moxico, nascia Bento dos Santos Cangamba. Ou simplesmente, Bento Cangamba. E hoje, vamos conhecê-lo melhor. Filho de um camponês, mãe camponês, natural do Moxico. E sou uma pessoa normal como outras pessoas. É um empresário e político. É general na reserva. Mas foi nas Lundas que cresceu e fez os seus estudos académicos até a 12ª classe. Entramos na escola muito tarde, porque naquele tempo não tinha como o pai fora das localidades para matar. Serviu o braço armado do regime e chegou a patente de brigadeiro. Trabalhou na área da logística. Mas foi aos 15 anos de idade que ingressou nas fileiras da JMPLA, Juventude do Partido. É membro do Comitê Permanente do MPLA. Bento Cangamba está ligado ao MPLA. Fundou, na década de 90, a empresa Organizações Cabos Corpo. E em 1994, torna-se o primeiro angolano a ter um clube de futebol no país. Tenho que ver, nós já estamos a ser campeão. Dedica sua especial atenção à filantropia e apoia iniciativas de entretenimento. Basta no dia! Concursos, entre outros. Basta no dia, Papaclombia! Aleluia! A bola inteira do assassino! O empresário da juventude sempre olhou os jovens angolanos como uma solução do futuro do país. Bento Cangamba é dos mais mediáticos militantes do MPLA na zona urbana de Luanda. Muito comum, senhora. Quero ver. É um político diferente dos outros. Para, desolvamos este problema, camarada. Este problema ficou muito tempo parado. É amado pelos jovens. É dos poucos que têm aceitação em todas as franjas da sociedade. Bento dos Santos Cangamba é um senhor jovem. O cansaço não faz parte da sua vida. Mesmo em tempo de pandemia que assola o nosso país e, apesar da sua idade, que faz dele uma pessoa vulnerável, não desiste. Eu fico muito satisfeito, por exemplo, com algumas coisas que eu fiz e eu me sinto muito orgulhoso, que não tem nada a ver com o partido, mas sim tem a ver com atos sociais. E ele acredita na solução de Angola como estando nas mãos. Pensando nos que mais necessitam, Bento dos Santos Cangamba está a andar por Luanda e em zonas críticas, levando consigo cestas básicas para acudir as famílias que choram por fome. Bento Cangamba sempre utilizou os seus meios para ajudar quem não tem. É um senhor de coração aberto e de tanto amor, foi intitulado pelo povo como empresário da juventude e empresário dos angolanos. Desde o início da pandemia, já passou em mais de quatro bairros críticos de Luanda a fim de ajudar os mais carenciados. Parabéns, Bento Cangamba, um homem humilde, que sempre pensou no povo e, em particular, nos jovens. E ele acredita que a solução de Angola está nos jovens. Juventude do Cazenga, boa noite. Boa noite. Todo mundo com a senhora, quer ver? Vamos. Parabéns, Bento Cangamba. Parabéns, empresário da juventude. Parabéns, empresário dos angolanos. Parabéns, empresário dos angolanos. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.